Aplausos Só para você ir para o seu salão, não me chamar? Essa é a vaga que você se manda com você! Você é vestido para o seu salão? Essa é a minha chave, a minha chave! Eu quero que a minha chave, ela chama uma chave! Bom, isso aqui me tapia quando eu gosto! Eu quero que vocês se ativerem血mos. Qual é a minha chave? Qual é a minha chave? Qual é a minha chave, a minha chave. Qual é, verdad? Qual é a minha chave? Qual é a chave? Qual é a chave?